Então galera, pós-revisão, novidades na motoca, na S1000XR Olha lá, o que vocês estão vendo de diferente, vamos ver? As modificações, né? As luzes aqui, as halógenas com um branco diferente das originais As luzes e a luz de posição também E essa nova bolha aqui que eu resolvi botar toda preta, que vai dar um visual bem diferente Não reparem que a moto está um pouquinho suja Vamos se acostumando, vamos ver como é que vai ser E a outra grande novidade, antes da gente escutar, é Em primeira mão, a ponteira Hexa-GP da Power Escapamentos E eu vou deixar vocês com um ronquinho, enquanto eu boto a luz aqui Pelo jeito ficou como eu queria a gurizada Um som mais grave Mas sem loucuragem E se precisar apertar, aí ele grita Tem que andar no asfalto ainda Aproveitei, ó, pode ver que está tudo nublado aqui Graças a Deus voltou a chover É, está chovendo, abriu um solzinho agora Mas provavelmente pelo tempo vai voltar a chover de tarde Um voltinho de reconhecimento das mudanças da moto Ficou ótimo o som, galera Ficou muito bom mesmo E pelo jeito vai ter para pouquinho também Os historinhos, né Agora você, como eu gosto de brincar Visto pelos ouvidos Esse maré é turbo, hein Tirando a sujeira aqui do barro que está chovendo Ali as rodas pretas Não está tão baixo, mas está um pouco baixo Isso aí Faz historinho também Na troca de marcha Lembra que a gente falou? Vou pegar uma subidinha ali Espero que não esteja úmida Porque apesar do controle de tração Eu já dei uma ladeada Como dizem aqui no sul A moto já foi de lado Porque ela ajuda Mas também passar em uma poça toda molhada Não tem Vamos ver Vamos ver Vamos ser gentil Isso aí Vai com Deus, rapaz Vamos pegar essa subidinha aqui para experimentar Hoje é só um teste rápido, viu, galera Nada de muito extremo Até porque está bem molhado por aí Deve voltar a chover em breve É, não tem como não chamar atenção Chega a puxar a frente A levantar um pouquinho a frente Não dá para ver na moto Pronto É, agora vamos curtir as novidades Nova bolha Totalmente preta E a ponteira Da Power MotoGP Aquele salve para o pessoal Da motaf A moto ficou Show de bola Como um dia Por favor, vamos sair Vamos ver Vai ligar a pisca, não vai? É, tem que estar sempre ligado, sempre ligado, sempre ligado, valeu galera, era isso, um abraço do Lista Mioço, fui! Tchau!